A equipe de encantamento precisa ser organizado os processos dela. Então, o processo começa a ser organizado pela jornada. Ou seja, o cliente chega para o time de encantamento e o time de encantamento tem uma jornada para percorrer com esse cliente que leva esse cliente ao sucesso. Então, o time de encantamento precisa integrar esse cliente na empresa, educar para que esse cliente entenda como utilizar a ferramenta, o serviço ou o produto, ou como consumir o produto. Depois, vai para uma outra etapa, que é uma etapa da adoção. E o objetivo do time de encantamento é fazer o cliente ter sucesso. Aqui na adoção, ele tem que ter resultado. O time de encantamento precisa ter essa resposta. Como isso vai ser possível? Pesquisando. Depois que o cliente garantiu sucesso, ou seja, realmente, aquilo que eu esperava aconteceu, aí o time de encantamento leva para uma outra etapa, que é a etapa do crescimento. Eu preciso, então, fazer com que esse cliente adquira outros produtos e serviços e entregue, então, os ativos de marketing. Eu vou solicitar depoimento, vou propor para ele as indicações, vou apresentar os produtos e serviços novos, vou convidar para a live. Tudo isso acontece nessa fase do crescimento. É importantíssimo, Nath, organizar a jornada em quatro etapas. Isso se torna muito mais claro para o time de encantamento. Uma vez que a gente define isso em quatro etapas, nós vamos definir as ações de cada etapa. E é claro, tendo esse processo organizado com etapas e ações, para estimular esse time a ter resultado, ele precisa ter metas. E as metas só serão possíveis serem realizadas se eu tenho indicadores, se eu tenho como medir a performance desse time. Porque uma vez que eu tenho indicadores, eu faço metas para melhorar os indicadores. Então, o time de encantamento tem métricas de performance, de produtividade, de resultado e de ativos de marketing.